Olá, meu nome é Paula e eu sobrevivi há 24 horas com o Fábio Porchat e a equipe da Porta dos Fundos e conto como tudo aconteceu na edição de julho da Info. O dia da Info com o Porchat começou com todas as zicas do mundo. Tá vendo esse cara sorridente aí fotografando nossa matéria de capa? Ele ficou horas preso no aeroporto do Rio por causa do mau tempo antes de desembarcar em São Paulo. Ou seja, tinha tudo pra sessão começar com o pé esquerdo. Mas o cara consegue manter o bom humor sempre, é impressionante. Essas fantasias de cientista maluco panda e mexicano são pra ilustrar ideias que podem ajudar a viralizar um vídeo na reportagem Como um Viral Vira Viral. O Porchat entende bem disso. Ele é um dos fundadores da Porta dos Fundos, a maior produtora de vídeos pra internet do Brasil. Você já deve ter ouvido falar dela, com certeza. E foi depois dessas fotos que você está vendo que a gente voltou pro Rio pra acompanhar uma gravação de madrugada no novo escritório da Porta. Os detalhes estão na revista. Bom, você pode ver aí que a tarde de fotos com o Porchat foi no mínimo engraçada. Mas enquanto a gente se divertia no estúdio, na redação o pessoal corria com outras matérias bem bacanas pra edição de julho. Tem os bastidores dos Hostels Hackers em São Francisco. Vamos até a Califórnia conferir o que tem de especial nos beriches mais disputados por empreendedores do Vale do Silício. Tem a reviravolta do Yahoo sob o comando da poderosa Marissa Mayer. Tem os segredos de sucesso de seriados. Será que algo explica fenômenos como Game of Thrones e The Walking Dead? Tem também plantas que emitem luz, o filme nerd com robôs e monstros gigantes, dicas pra driblar o programa de vigilância do governo americano e muito mais. Ah, e não esqueça que em julho a edição tem duas capas diferentes. Afinal, uma só é pouco pra dar conta de tudo isso e mais do Fábio Porchat.